Bom dia, querido povo de Deus, bom dia, família amada, neste domingo, dia 17. Hoje, dia do Senhor, e vamos juntos rezar, pedir, suplicar, espero que o seu dia seja abençoado, santificado. E hoje, durante toda essa semana, pedindo, ó Deus, por intercessão de São Roque, livrai-nos das feridas do corpo e da alma. Mas, ora, a gente dedica este domingo ao Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, no início deste dia, venho pedir a graça da cura das feridas do corpo e da alma. Amado Senhor, são tantos os fatos, acontecimentos, que me causam sofrimento, dor, desânimo. Mas, peço, Senhor, com confiança, com fé, livrai-nos de todos estes males e dai, Senhor, a cura interior. Senhor, Senhor Deus, que deixaste como intercessor da cura das feridas do corpo e da alma, São Roque, que experimentou no próprio corpo as feridas, o sofrimento. Livrai-me, Senhor, de toda espécie de contágio. E as feridas do corpo, as feridas abertas, cicatrizai, curai, livrai a enfermidade que agora apresento em oração. Ó Deus, peço também pelas feridas interiores, as feridas, Senhor, nos afetos e desafetos. Senhor, no início deste dia, por intercessão de São Roque, rezo pelos doentes nos hospitais, aliviai as dores e os sofrimentos. São Roque, livrai-nos das feridas do corpo e da alma. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia a todos. Até amanhã. Amém. Amém.